Você não está me vendo assim não? Desculpa senhora, eu fiz o que? Desculpa o que? Você tem noção de quanto é essa roupa? Estou vendo, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. O senhor pode providenciar para mim uma pizza de calabresa? Sim, pode se eu citar que eu já vou levar a pizza. Tá ok. Você aqui de novo? Ai meu Deus do céu. Ai Jesus. Você por cima nem responde. Gente, como assim? Eu hein? Como assim? Você não tem educação não? Para de ser um fogado? Gente, mas como assim? Você vai comer o último pedaço mesmo? Essa aqui é minha favorita. Lógico, tem que ser favorita de graça, né? Não, mas se você quiser eu divido com você. Que dividiu o que? Você já comeu metade da minha pizza e ainda quer dividir o meu doce? Essa mão imunda, nojenta aí. Para de ser fogado, rapaz. Que sua pizza, senhora? Minha pizza? Mas aquela que eu estava comendo não era minha? Não, era dele. Meu Deus do céu, que vergonha. Mas como assim? O senhor dividiu a sua pizza comigo? Sim, eu não tenho muito para dividir, mas eu costumo dividir o pouco que eu tenho. Nossa, mil desculpas por tudo que eu fiz o senhor passar aqui. Mas eu gostaria de compartilhar a minha pizza com você. Não, eu agradeço. Eu fico, que até mesmo que eu já estou satisfeito, né? Eu que tive o prazer de dividir a minha pizza com você. E pode ter certeza. Uma hora dessa a gente marca aí para a gente comemorar comendo uma pizza junto. Interagir, essa funilar ainda mais a nossa amizade. Tudo bem. Conta mais a você, como que é seu nome, como que você se chama? Então, eu me chamo Matheus, né? A minha história não tem muito nada para contar, porque a minha vida é desse jeito. Eu moro aqui perto, né? E na verdade eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E felizmente eu fui dependendo de ajuda e eles queriam aproveitar de mim. E eu acabei um tempo, morei na rua mesmo, de fato, até que um parente meu de longe me ajudou. Consegui uma casa aqui perto, eu moro aqui a três quadras daqui. E hoje eu estou vivendo a minha vida assim, isoladamente, né? De vez em quando eu venho aqui, lancho, faço alguma coisa. Esse aqui é meu almoço já de hoje. Um dia em dia eu consegui ajuntar, né? Essa é a minha vida, essa é a minha história. É, eu estou com o pesado sobre ensinar o serviço por hoje. Mas e aí, conta mais de você, qual foi a sua profissão? Então, é... O que eu disse para você? Eu não morava aqui. Eu morava em outra cidade. Eu vim para cá ficar dando meus pais. Eles acabaram falecendo, né? Na verdade, eu tenho algumas profissões, eu tenho curso, né? E aqui eu não consegui nem um emprego. Eu não sei se é por causa do meu jeito. Sei lá. Na verdade, não me deram oportunidade. Eu estou até pensando de ir embora daqui. Mas, assim, você acredita que eu já trabalhei na área administrativa da empresa? Sério? Que legal! Sério mesmo, não parece. Mas eu já fui administrador de uma empresa. Coisa séria, né? É. E você... Por que você pergunta por mim? Sabe por quê? Porque eu estou precisando de alguém para trabalhar na minha empresa. Você tem essa oportunidade? Cara, eu nem acredito. Parece um sonho. Claro que eu quero essa oportunidade. Se você me dá essa oportunidade. Então, vamos fazer assim. Vamos marcar um dia, um horário, e você comparece só na minha empresa. Tá bom. Se você me dá o endereço, com certeza eu vou comparecer. Eu já fico grato com você, desde já. Então, ok. Vamos começar o mais rápido que possível. Muito obrigado, cara. Eu vou lá sim. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.